Se você fosse começar hoje a investir, se você fosse começar hoje a sua vida financeira, você tivesse o mesmo conhecimento, mas não tivesse a mesma verba. Quais os primeiros passos que você seguiria? ETFs, sem dúvida. Botaria em ETFs e entendendo o mercado, estudando e naturalmente mais para frente eu começaria a sair dos ETFs e investir diretamente, entendeu? Mas pelo menos com ETF já conseguiria começar diversificado, tipo XPX11, BOVA11, IVVB11 e um CDB de liquidez diária, por exemplo, pensando até na estratégia que eu uso na carteira. Eu usaria esses ETFs, você precisaria de uns R$500 talvez para começar, uns R$1.000 ali, você já estaria diversificado, já entenderia como que é a volatilidade de uma carteira diversificada, o que eu acho que é bem diferente de você ver a volatilidade só de ação. E com isso você ia ganhando tempo para estudar o mercado e realmente tentar abater o mercado, de certa maneira. O que você vai precisar de conhecimento, não tem como você não fazer isso, entendeu? Entendi. O que você vai precisar de conhecimento, não tem como você não tem as suas suas fins? E aí